Eu estava no camisa com o Vinícius, e o Vinícius precisou ter passado o carnaval por resolver problemas pessoais dele. E aí a gente ficou naquela procura do mestre Sala. Aí vem a Daniela Reis e fala, tem o mestre Sala bom. Aí eu falei, quem que é? Aí eu falava, Daniela, mas se a gente tirar foto junto vai ficar bom o casal? Ó, tem essa também, né? Tem essa, né? Vai ficar bonito o casal tirar foto junto. Ah, não, tem, tem o mestre Sala, tem o mestre Sala. Daniela vai lá e liga para Gabriel, falei. Gabriel, esteja aqui na casa do camisa já. Gente, esse daí foi legal. Não foi, Gabi. Você já lavado o camisa agora, o Vinícius, coitado, saiu correndo. Gabriel foi, a gente dançou, aí eu já falei. Na diretoria, ah, é ele. Aí ela falou, tem certeza? A responsabilidade é sua, hein? Não vai se arrepender depois. Não, é ele, gente, é ele. E apostamos no Gabi e foi embora. E aí ele está aí comigo, me aguentando até hoje. E, Gabriel, para você chegar como o primeiro mestre Sala de uma escola de samba tão tradicional como camisa verde e branco, traz também uma grande responsabilidade, né? Demais. Foi, vou falar para você que foi. Eu nem acreditei porque eu estava indo para a faculdade uma vez, aí a Daniela tinha ligado para mim, ó, Gabriel, seu nome está aqui na roda, aqui, a gente está pensando em você e tal. O que você acha? Falei, ih, Daniela, vamos embora. Aí ela falou, então tá bom, vamos aguardar. Aí eu nem tinha lembrado mais. Você nem tinha ido ainda no psicólogo, né? Não, ainda não. Eu já tinha um psicólogo, eu já tinha um psicólogo, mas aí eu ainda não falei, ah, não vou ainda, né, aumentar a dosagem, vamos com calma. Aí eu estava trabalhando, juro para você, eu estava saindo, eu peguei minha mochila para ir embora para a minha casa, para você ter uma ideia, eu morava em Cotia, eu morava em Cotia e trabalhava na Moca. Eu estava saindo de lá, quando eu ia entrar no ônibus, a Daniela me ligou, Gabriel, e aí a dona Joyce junto. É o seguinte, esteja em cinco minutos aqui na Barra Funda. Eu falei, o quê? Cinco minutos na Barra Funda, corre, é você, vem aqui. Aí eu cheguei lá, correndo, ainda que a cabinei está de serviço ainda. Aí falaram, oi, Gabriel, e tal, aí aconteceu. E assim, para mim, eu vou falar para você que é uma história que me estremece até hoje, porque é um chão tradicional, é um chão de muito peso, sabe? Para mim foi uma baita de uma responsabilidade por tantos casais, tantos mestres salas, tantos baluartes, que as pessoas que fizeram parte fazem e um dia vão fazer também daquela comunidade. Então, para mim, foi um peso enorme. Primeira oportunidade na Liga para ser mestre de sala oficial e logo de uma escola com tanto peso, tanta tradição. E com uma porta-bandeira que eu vou falar para você, que eu sempre falo para a Joyce. Em 2012, quando ela estava desfilando, foi no último ano do Camisando Especial, eu lembro que eu estava assistindo os desfiles na televisão e eu vi a Joyce com aquela roupa linda, cheia de cupida, assim. Falei, gente, que linda! E eu falando aquilo. E hoje eu estar ao lado dela e teve muitas vezes que eu já me emocionei já dançando com ela, porque muitas vezes eu ainda nem acredito, ainda nem caiu a ficha ainda de que eu estou dançando com ela, sabe? Então, assim, para mim, foi uma baita de uma responsabilidade, né? De uma escola tradicional, de uma porta-bandeira do peso da Joyce, porque ela tinha, inclusive, levado a máxima no último ano, né? Antes de eu entrar. Então, assim, para mim foi uma baita de uma responsabilidade, mas eu consegui segurar aí essa resposta. Muito bem! E aí vocês passam quanto tempo no camisa? Pode falar, Joyce. Nós ficamos no camisa 19, 20, saímos 21, aí foi isso aí. Depois a gente veio para o Pérola, né? Aí vocês saem do camisa e vão para o Pérola Negra. Isso! Como foram os momentos no Pérola Negra? O Pérola foi uma escola muito acolhedora. Nós fomos falar para substituir a Eliana, que estava grávida, né? E o Arthur, que estava com um problema no trabalho, com o horário de conciliar o trabalho com ensaio. E aí nós fomos para substituir esse casal, somente para esse carnaval. E foi muito bom, foi uma experiência bem diferente de tudo que a gente era, vamos falar, novembro com o carnaval, que seria em fevereiro, né? E depois que iradiou para maio. Aí começamos a ensaiar. É que a gente já... Nós já estávamos ensaiando, porque a gente... Até então, iremos desfilar em Uruguaiana, antes de cancelar o desfile de lá. Então, parar de dançar, a gente não parou. Aí só mudou depois o foco, né? Mais para o Pérola, para montar a coreografia, para a pedra de pista, todas essas coisas. Mas foi uma experiência muito boa, uma escola muito acolhedora. Foi muito bacana ter assentado esse pavilhão, representado essa comunidade. Só tenho a agradecer a todo mundo lá. Foi bem legal. Uma experiência muito boa para nós. E por onde vocês passaram, sempre trouxeram nota máxima? É isso mesmo? Graças a Deus! E vai continuar assim? Então, casal, sorriso, nota máxima, então, né? Olha só. Ô, Joyce! E nome de Jesus! Vai continuar dessa forma! Que assim seja, né? E deixa eu te falar uma coisa. É, assim seja! Essa titularidade de casal sorriso surgiu como? É, vai só isso aí, ô. Ô, Joyce! Ô, Joyce! Quem deu esse nomezinho pra mim? Então, Leandro, essa história aí de casal sorriso nasceu simplesmente do natural, da natureza deles, da forma deles nos receber, sempre com um sorriso largo, com a satisfação de estarem fazendo aquilo que amam e estar junto de nós. Aí foi fácil, a inspiração foi fácil de colocar casal sorriso. Maravilha! Joyce, Gabriel, boa sorte pra vocês e bom carnaval. Obrigado, Leandro! Fica com Deus! Tá aí a resposta que a gente precisa! Gente, esse cara é muito especial, ele não existe. Ele é muito especial. Ele via a gente e falava o casal sorriso chegou, aí que a gente ia mais sair. Aí pegou! O Daniel Coletti é um cara muito somatório, cara. Na X9, a gente tem o samba da bateria, que foi construído por ele, o samba da ala das baianas que foi construído por ele, o samba da velha guarda, o samba da harmonia. E vocês vão ver nos ensaios, quando toca esses sambas, como a comunidade vai abaixo, cara. É impressionante. Como ele conseguiu na passagem dele na X9, trazer esses momentos históricos e que ficou, sabe? Ele trouxe e deixou. Eu acho isso que é legal no carnaval. Os profissionais, quando passam nas escolas de samba, passam e deixam algo. O Daniel deixou essa questão desses sambas para a gente, vários momentos marcantes também dentro da nossa quadra e traz para vocês aí essa titularidade, né? É? Eu vou falar para você que ele foi muito especial, assim, na verdade, todos ali do Pérola Negra nos receberam muito bem, foi... A gente nem imaginava, né? E ele colocou esse nome na gente e aí ficou, sabe? Ficou. Até o nosso próprio time, que o nosso time que a gente tem é de apoios, guardiões, enfim, são desde o nosso início, desde o Camisa, desde o nosso primeiro ano junto e eles não abandonam a gente, eles estão com a gente até hoje e eles ficam chamando a gente de casal sorriso, fica chamando de Gabriel sorriso, Joyce sorriso, e ficou. Aí eu falei, ah, então o que ele vai fazer? Sabe? O Daniel é culpado por isso, mas... Eu não vi um minuto, é um segundo aqui, que a Joyce está rindo o tempo inteiro, aqui não tem como no seu casal sorriso, né? Olha lá, a gente dá um espirro lá na risada, é incrível isso, cara. Dependendo. Ô, Joyce, você já passou algum perrengue aí durante esses desfiles? No desfile? Desfile, ou em frente de traio, algum perrengue, conta pra gente. Eu já passei alguns perrengues, mas nesse ano, foi incrível, gente. Gente, assim, tudo pode estar fora, mas meus dentes tem que estar em perfeita a situação, né? Já percebeu? Meu dente não pode estar sujo, tanto que eu falei, eu estava falando, Gabriel, tu não está, entendeu? Esse ano, eu estava lá desfilando, o Gabriel veio e me fala, tipo, meu dente estava sujo, ai, meu dente não, porque eu estava com o fatom, acho que de cantar, né? Mas foi barrando, eu barro. Eu simplesmente estava aqui, linda, maravilhosa, eu passei meu dedinho, sujo, meu dente, que eu falei, meu dente sujo, não vai ficar. Meu Deus do céu. E você, Gabriel? Até mesmo isso daí que a gente está falando, a gente tem uma comunicação no desfile, que é maravilhosa. Eu já faço assim, passo a língua, ela já entende o que é, aí eu deixei ela de costa para o jurado dela, numa boa, como se nada tivesse acontecendo. espera. Mas assim, comigo, vou falar que eu não tenho muito perrengue, não, não tenho muito perrengue. Comigo, eu sempre fui numa bota, a não ser que, há cinco minutos do desfile, a parte da minha fantasia estoura, e ele vai lá com o grampeador depois, né? Mas isso daí foi tranquilo. Faz parte, né? Faz parte. Faz parte dos bastidores, né? Vocês tiveram uma história muito bonita, quando vocês, a partir do momento que vocês se unem, né? ali no Camisa Verde e Branco, passam, né, o tempo ali no Camisa, constroem a história de vocês no Camisa, de lá, vocês vão para o Pérola Negra, constroem também uma história muito bonita no Pérola, e vão juntando com todos os conhecimentos, mesmo que vocês veem numa trajetória diferenciada, mas algo em que vocês, até hoje, já marcam para o Carnaval de São Paulo, que é essa dupla bonita, essa dupla sorridente, elegante, leve, está sendo muito bom falar com vocês, e eu gostaria, desse momento, eu vou sair um pouco da tela, deixar para vocês dois aí, para a gente poder ver um pouco desses momentos que vocês já viveram juntos antes de chegarem na X9, tá bom? Já volto. Tá bom. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.